bom olá pessoal bem-vindo eu sou Dan Robson de maná já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal gente um vídeo enquete seguinte estou falando muito do New World alguns amigos jogam New World e eu tô aí pensando se a gente joga ou não rapaz eu não sei como que eu vou fazer para jogar esse trem com o tempo seguinte a gente está tendo live na trovo de manhã e à noite correto e eu não quero atrapalhar o conteúdo do Warframe e queria trazer um conteúdo para o canal então vou fazer o seguinte vai ter que ser assim tipo PicPay joga o New World ele não é um jogo caro tá acho que é um jogo que está com 90 reais só que é sincero assim ó eu precisaria de pelo menos aí 100 pessoas tá primeiro é o seguinte vale a pena jogar o New World é uma opinião sincera traga esse conteúdo para o canal faça o live dele porque qual que seria o meu espaço eu faria lá na live do New World de manhã tá tipo das nove da manhã até uma da tarde beleza ok live do New World brincando com vocês tal e continuo fazendo live do do mesmo fazendo duas lives por dia acredita eu estou fazendo duas lives por dia então eu faria a live do Warframe presta atenção das seis da noite até manhã noite certo e New World eu julgaria de manhã com live então qual que é a ideia eu vou precisar de patrocinadores para o New World vamos ser sinceros entendeu se a gente tiver aqui né no Pix né Dan eu quero que você jogue tá pode ser Pix 10 reais acho que o jogo é baratinho acho que é 90 reais se a gente tiver o Pix né os Pix para poder comprar o jogo né que 10 pessoas dá 10 reais a gente já compra o jogo só que é o seguinte a gente tem que ter pelo menos aqui no comentário 100 comentários 100 comentários tem ter 100 100 não é 100 nada é 100 100 comentários de pessoas que se interessem que eu traga esse conteúdo para o New World tá com com dicas também sobre o jogo e principal vocês acham que o New World vai durar bastante tempo que tá hypado vai continuar pra eles falam entendeu porque aí trairia essa live aí show e vai depender do Pix assim se o pessoal fizer uns Pixzinho aí né de 2 reais 5 reais vai indo 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 a gente conseguir comprar o New World hoje show a gente joga ele aí entendeu show porque assim eu já investi já 200 reais no no saber punk né e aí falei puxa eu comprei o jogo eu joguei uma semana e tá lá então eu fico meio assim cismado com pagar no jogo tá hypado depois ele some e não quero largar o frame é bem sincero entendeu então assim tá aqui o Pix tá deixa o comentário se você acha interessante e poder ajudar nessa caixinha virtual para comprar o jogo a gente traz conteúdo aqui mas tem que ter 100 pessoas um comentário beleza falando que gostariam que eu traçasse esse conteúdo para o canal assistiriam as lives com a gente e daria as dicas porque eu não sei pisciroca nenhuma desse jogo vocês chegam as lives o pessoal comentando tá e tá aqui tá fica a seu critério se a gente tiver aqui uma usonation aí para poder comprar o jogo não deve ser caro vou até clicar aqui ó eu acho que eu acho que é 90 reais eu vou clicar só para ver aqui ó ele falou que é 90 reais edição deluxe tal 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 eu não sei nem para onde compra esse jogo aqui a Copa Steam 93 reais tá aqui ó 93 reais tá beleza é 93 reais show fica aí o critério de você gente se achar que vale a pena a gente jogar só fazer aí nosso deixa no comentário e bora jogar se for se foi isso né que o povo tá mandando aqui né fiz a terceira conta lá tô jogando com a Meg então rapaz teria que ralar show é nossa enquete aí nossa enquete virtual de caixinha para jogar ou não New World e trazer o conteúdo para cá e deixa no comentário joga dan e porque jogaria show rapaz quando eu faço enquete dessas sempre me arrependo eu fiz uma enquete dessas os caras não faz a conta nova a terceira conta do iFrame eu fiz e tô lá lascando alô gente bom fica aqui e deixe seu comentário alô gente obrigadão aí pelos apoios aí pelos pics né o pessoal anda fazendo os pics tá mas eu vou deixar aí o pics andando até de hoje e amanhã para não confiar com os pics nos outros dias beleza então assim esses dois dias esses dois dias se a gente conseguir a caixinha aí a gente joga vamos ver que vai dar esse trem aí rapaz do céu espero não me arrepender de estar com um jogo tão grande como esse ai meu Deus do céu falou gente ai 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 Amanhã, vou servir um café pra nós dois, porque acho que vou jogar New World amanhã e depois. Vamos lá, gente. Falou. Deixa o like no vídeo e seja o que Deus quiser. Meu Deus. Meu Deus.